É um dia meio preguiçoso, né? Sim, muita chuva, né? Então tá, Elô, então estamos gravando, né? Hoje é dia 13 de nove, é o nosso horário oficial das nossas reuniões do PET. E nós temos alguns eventos, né? Nos quais nós convidamos pessoas que nós admiramos muito, né? E tu és uma delas, né? Que amor! Então é um prazer, obrigado por ter aceitado. Vai ser um prazer te ouvir. E eu vou passar a palavra pra Helena te apresentar. E nesse ínterim eu acho que o pessoal vai entrando, né? Mas aí eu não sei, Ana Laura, quem é que vai colocar as mensagens sobre as horas complementares ali, né? Eu tenho aqui, eu preparei o formulário. Perfeito, Helena cuida de tudo então, tá bom? A gente tá entrando, tá? E é isso aí. Então tá, a palavra é tua, Helena. Então tá, uma boa tarde a todos. Agradecemos então a presença da professora Luísa e de todo mundo aqui presente. Luísa Delgado é doutora em Letras pela URGS, tendo como área de concentração estudos da linguagem e teorias linguísticas do Léxico. Mestre em Educação pela PUC, com foco no ensino da língua inglesa e educação cultural. É especialista em metodologia do ensino superior e em terminologia. Foi professora da PUC, atuando no curso de letras e nos cursos de pós-graduação, ato senso e ensino da língua inglesa e estudos da tradução. Também coordenou o departamento de letras estrangeiras da mesma instituição. Atuou como assessora-chefe do escritório de cooperação internacional da PUC por três anos e como coordenadora pedagógica do Lexis, o centro de idiomas da PUC, por cinco anos. Além disso, coordenou projetos como o PBID, Programa de Iniciação à Docência, promovido pela CAPES, e o ETA, English Teaching Assistant, promovido pela Fulbright, em parceria com a CAPES. Realizou palestras no Brasil e no exterior e possui publicações e periódicos reconhecidos nacional e internacionalmente. É autora do DICTRANS, o dicionário online multilingüe sobre o transtorno do morbo e polar, e fundadora da empresa Mais H Consultoria Linguística Internacional. Então, mais uma vez, agradecemos a presença e agora o palco é seu. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, tanto da Cristina quanto a tua, Helena. Também, pra mim, assim, a recíproca, né, Cristina, é verdadeira, né, admiração pela colega, que também foi parceira e continua sendo parceira, que coisa boa, né, de artigos e tudo mais. E amiga, né, só temos que voltar a se encontrar, faz muito tempo que a gente não se encontra, né, no tete-a-tete, assim, pra conversar e tudo mais. Mas vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela. Host, ah, tá, eu acho que tu só, se tu puderes me dar... Delta. Delta. Ok, vamos lá, então. O bom do Zoom é que a gente consegue ver, enxergar a tela e enxergar todos. Porque o Google tem essa, esse pequeno, né, defeito, essa pequena limitação. Bom, agora, o que que eu fiz, tá? Eu, na realidade, eu ampliei o slide, pra não ficar toda aquela parte ali de cima, e aí eu não enxergo vocês, tá? Mas se vocês tiverem alguma coisa, é só me interromper, não tem problema, é um... Conversa pode ser depois que eu apresentar, mas porque, né, não é, não chega a ser um diálogo, vou apresentar várias coisas pra vocês. Mas depois, sim, a gente pode conversar, o tempo que vocês puderem aí, eu tenho uma aula só mais tarde, depois, então não tem problema nenhum. Então eu vou aumentar, né, vou aumentar aqui o slide, e aí vocês me interrompam, qualquer coisa. Bom, então, estão enxergando, não é? Sim. Tudo certo, tá. Então, novamente, agradeço o convite, né, fiquei muito contente por esse convite, assim, vindo de uma pessoa tão especial quanto a Cristina, e também por esse grupo que eu imagino que seja também muito especial, e o convite feito pela Helena, então é com muito carinho que eu elaborei essa apresentação pra mostrar pra vocês, tá bom? Bem, a Helena já comentou algumas áreas de atuação, né, então eu só vou passar aqui muito rapidamente, tá. Eu trabalho, então, com tradução de linguagem especializada, técnico-científica, tanto em português quanto em inglês, né, então, de LP pra LI, de LI pra LP, tá. Revisão também faço nas duas línguas, dentro desse universo especializado. Tenho também muita experiência e trabalho com formação de professores de língua inglesa, tá, e nos últimos, digamos, seis anos, eu venho trabalhando, pesquisando com a acessibilidade textual e terminológica, é chamada de uma forma mais simples, de redação simples, tá, ou de linguagem simples, ou de linguagem clara, como os portugueses falam, então eu trabalho com redação simples, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, tá, é tornar um texto mais acessível para um determinado perfil de leitor, tá, Então, existem várias estratégias, várias técnicas para isso, tá, então, basicamente, são essas áreas que eu atuo. Bom, então deixa eu... Eu vou... Isso aqui é um videozinho, na realidade, tá, eu vou passar o videozinho, que na realidade é o... São os nossos amigos do Friends, não é? Ele, que ele tá muito confuso, e é exatamente o que eu senti quando eu comecei a estudar sobre terminologia. Meu Deus, o que que é isso? Porque, né, eu sempre trabalhei com tradução, mas pra mim, terminologia, quando eu iniciei os estudos, nas disciplinas de doutorado, eu digo, meu Deus, o que que é isso, né, era muito complicado, né, e por quê? Quais são os pontos mais complicados ao se estudar terminologia, tá? Pelo menos no início, né, eles... Muitas coisas a gente continua... Porque, à medida, claro, que novas tendências, novas teorias vão sendo adicionadas, vão sendo algumas contestadas por teóricos, outras não, quer dizer, sempre há novidade, né, na teoria, sempre há alguma coisa nova. Mas não é isso que eu tô falando, é assim, é quando a gente inicia os estudos, tá? O que que foi muito complicado pra mim, que eu acredito que seja pra muitas pessoas, é as diversas concepções teórico-aplicadas da disciplina, né? Então, no Brasil, em 2009, era algo bem mais recente do que agora. Agora já existem muitos trabalhos terminológicos bem bacanas, uma rica literatura no Brasil, mas na época que eu fiz, era uma literatura mais internacional, tá? Então, são aqueles diversos autores tratando da mesma coisa, mas com um olhar totalmente diferente, e isso foi muito complicado pra mim no início, tá? E também a questão da aplicação da terminologia, né? É o fazer terminológico, que eu explico um pouco depois, que é, assim, é o fazer lexicológico, tá? Então, é tudo isso confunde no início. Outra coisa também é a relação intrínseca com outras disciplinas, né? E eu não tô nem falando, assim, só do fato de ter uma relação com os estudos da tradução, com a lexicologia, lexicografia, terminologia, terminologia sim, terminografia, mas sim também com os estudos do texto e do discurso, com as linguagens de especialidade, porque a gente tá falando de terminologia, com a própria sintaxe, né? Com a própria linguística, né? Então, sintaxe, pragmática, aspectos culturais envolvendo, né? A terminologia, terminologia fora do contexto de uso, dentro do contexto de uso. Então, todas essas, esses conceitos também muito... muito complexos, né? No início, pra gente. Outra questão, termos diferentes pra definir o mesmo conceito. Então, todos esses teóricos, muitas vezes, estavam falando da mesma coisa e usavam termos, né? Sobre a terminologia, diferentes. Então, a gente achava, eu achava, e outros colegas também, que a gente estava falando de coisas diferentes e era do mesmo fenômeno, do mesmo conceito, da mesma denominação. E o próprio estudo sobre o estatuto do termo. Naturalmente, quando eu tenho uma determinada concepção teórica, eu vou ter um determinado estatuto do termo. Esse termo, como é que eu vou... Como é que eu sei que esse termo é um termo dentro de um contexto? Onde é que esse termo inicia? Onde é que esse termo termina? Né? Num contexto de linguagem especializada. Então, isso tudo faz a gente ficar bem confuso, tá? Bom, aí eu digo pra vocês que existe uma luz. Não no final do túnel, né? Um pouquinho, assim, ao caminhar pelo túnel, a gente já consegue achar, encontrar alguma luz, tá? Bom, dentre essas luzes que eu encontrei em 2010, um ano, um ano e pouco depois, eu comecei a entender melhor por quê. Porque eu estava fazendo as disciplinas, realmente, sobre terminologia na URGS. Eu fiz disciplinas de lexicografia, de terminologia, até com a Maria José Finato, que foi minha orientadora de doutorado. Com a Maria da Graça Krieger, também um ícone na terminologia do Brasil. Eu li muitos livros, e principalmente dois me chamaram muita atenção, que é um livro, o nome, a introdução à terminologia, da Krieger e da Finato, e da Lídia Barros. A Lídia Barros, ela foi, assim, um divisor de águas pra mim. Por quê? Porque ali ela explicava o seguinte, olha, tal corrente teórica chama assim esse fenômeno, mas outras chamam assim, só que a gente está falando do mesmo fenômeno. Gente, aquilo pra mim foi uma alegria, uma alegria, eu nunca me esqueço, até hoje, como eu fiquei feliz de ter me deparado com aquele livro que eu fui, sempre buscando referências pelo Google, enfim. E outra coisa que me ajudou muito foi o uso de mapas conceituais, que eu até utilizo os mapas conceituais para aprendizagem da tradução, que é a minha tese sobre tradução pedagógica. Então, os participantes, os respondentes, enfim, os sujeitos, usaram mapas conceituais pra entender um pouco mais a linguagem especializada. Então, eu fiz mapa conceitual pra mim, sobre a terminologia, um gigante, eu coloquei no chão, os mapas, porque a tela do computador não dá a conta, então eu fiz em papel no chão, depois eu fui passando pro computador, e isso me ajudou muito com o processo de aprendizagem. Bom, então, quais são os tópicos de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos e aplicações, sobre a relação ou a diferença entre lexicologia e terminologia, lexicografia e terminografia, teoria geral da terminologia e teoria comunicativa da terminologia, que são os dois marcos dos estudos terminológicos. A gente vai tratar, num âmbito mais prático, o que é uma definição terminológica, e eu vou mostrar pra vocês o DICTRANS, que é o dicionário que eu alaborei, inclusive que a Helena comentou antes. Bom, então vamos, duas questões importantes também. Quando a gente escreve terminologia com T maiúsculo, a gente quer dizer o seguinte, que é a disciplina ou campo de estudos. A terminologia com T minúsculo é o conjunto de termos de uma determinada especialidade, certo? Então, o conjunto de termos, por exemplo, que vocês vão encontrar em um glossário, em um vocabulário especializado, em um dicionário. E as aplicabilidades, quer dizer, aplicações da terminologia, são as principais, são essas quatro. A terminologia como objeto, porque sim, a terminologia é um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da terminologia? A terminologia é o seu termo ou conjunto de termos. A terminologia, vou pular ali a organização da informação, já volto. A terminologia como disciplina, sim, porque ela é uma disciplina independente, autossuficiente, ok? Embora esteja relacionada a várias outras, mas ela é autossuficiente. A terminologia como prática, ou seja, temos ali a lexicografia e a terminografia, já vou trabalhar esses dois conceitos logo mais, e a terminologia enquanto organização da informação. Ou seja, para eu, por exemplo, para eu elaborar um dicionário, eu preciso organizar esses termos, eu preciso criar uma base de dados. Isso muito também se faz através da linguística de corpos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da linguística de corpos, talvez a Cristina já tenha comentado com vocês, que também é uma área, na realidade é uma área, ela é muito vista como uma metodologia, como abordagem, para facilitar o estudo dentro do contexto de uso da língua geral e da língua de especialidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de bases de dados terminológicos, a gente está falando sobre a organização da informação, a organização do conteúdo. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, agora vamos trabalhar um pouquinho a questão da lexicologia e da terminologia. As duas são muito relacionadas, só que uma é voltada aos estudos do léxico de forma bem ampla e sob diferentes perspectivas teóricas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um dicionário de língua geral, um dicionário de inglês português, ali a gente vai encontrar uma forma muito ampla de organização lexical, de organização do conhecimento. Não é de uma área específica do saber, mas é do léxico geral, do léxico como um todo. Quando a gente fala de terminologia, é a disciplina voltada ao estudo teórico e aplicado do termo, que também é uma unidade lexical, que é a palavra especializada. Então, ele é o estudo científico da unidade lexical em diferentes contextos de uso profissional. Bom, tendo isso em mente, a gente vai ver agora o que é a lexicografia. Então, ela é uma área dos estudos do léxico que se dedica à organização do repertório lexical. Novamente, de uma área do léxico amplo. Sendo responsável pela produção de dicionários, vocabulários e glossários. Então, essas duas são as partes aplicadas da lexicologia e da terminologia. Terminografia, por outro lado, ela é a área dos estudos do léxico, das ciências do léxico, que se dedica à organização do repertório e especializado de uma língua. E ela é responsável também pela produção de glossários, vocabulários, dicionários, enfim, especializados de uma determinada área do saber. Bom, agora eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a teoria geral da terminologia. Algo importante para dizer para vocês é que a história dos estudos terminológicos ela está inserida na história das línguas. E, por isso, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Certo? Então, quando a gente fala do século XX, a gente está falando de algo muito recente. E foi nos anos 30 que a terminologia começou a se consolidar enquanto disciplina, certo? E quem criou a teoria geral, quem fundou a teoria geral da terminologia, ou TGT, foi o Eugen Wester. É um austríaco, engenheiro, empresário, enfim. E aí o porquê? Que ele começou a se preocupar, embora seja engenheiro, e por ser engenheiro, se preocupar com os termos. Porque ele enxergava que a terminologia, os termos das diferentes línguas, das diferentes línguas, eram diferentes entre si. E, para criar uma comunicação internacional padronizada, certo? Ele achava que o termo tinha que ser estudado separadamente da palavra. Já chego lá. Então, ele propôs que a comunicação especializada internacional fosse eficaz e tivesse univocidade, fosse padronizada. Bom, a questão dele com as línguas naturais, porque, para ele, o termo não fazia parte das línguas naturais, é que as línguas naturais possuíam uma diversidade denominativa muito grande. E ele queria, sim, que cada termo tivesse um conceito técnico, ou, para cada conceito técnico, houvesse apenas um termo. Justamente para criar essa padronização. Então, ele tratava a lexicologia e a terminologia de forma distinta. Ele achava que léxico era uma coisa e termo era outra. Outra razão é pelo fato de ele achar que o léxico geral, como ele possui essa diversidade denominativa, pertence à língua natural, às línguas naturais, ele vai ter, ele vai apresentar elementos, sentidos denotativos e conotativos. E também vai ser polissêmico, como nós muito bem sabemos. Então, para ele, isso não funcionava, porque ele queria justamente a univocidade da comunicação especializada. E já mostro para vocês, no próximo slide, que essa univocidade, realmente, essa normalização, ela é importante até hoje. Ela é importante até hoje, principalmente em áreas do conhecimento que necessitem de precisão. precisão. O DICTRANS é um dicionário sobre o transtorno do humor bipolar. Então, na área da psiquiatria, por exemplo, precisa de uma padronização, porque eu não posso... nosso... No Brasil, o transtorno do humor bipolar, ele tem o conceito dele, né? Forma de tratamento, pode até haver algumas diferenças, mas o conceito e a definição tem que ser o mesmo em vários países. Porque imagina a confusão que isso não ia resultar, né? com relação ao tratamento, ao diagnóstico dos pacientes, tá? Bom, então, voltando à questão do WISTER, ele via as línguas, né? Como algo prescritivo e não descritivo, certo? Ou seja, ele via o termo in vitro, fora do contexto de uso. A gente vai falar um pouquinho mais do in vivo, mas já digo a diferença pra vocês. O in vitro é fora do contexto e o in vivo, in vitro, né? E o in vivo é dentro do contexto de uso. Essa é a diferença principal das duas... das duas visões, tá? Por isso, né? Por conta dessa... desse tipo de visão, a linguística e a terminologia acabaram por se distanciar enquanto campos de estudo. Se distanciaram por muitos anos e uma não conversava com a outra. Não dava, né? Porque era uma tendência à visão prescritiva das línguas. Bom, foi a partir, então, por isso que eu botei um cor diferente, a partir de vários movimentos, mas o marco principal foi a Carta da Língua Francesa que foi escrita em 1977. E essa Carta da Língua Francesa tornou o francês a língua oficial do Quebec. Então, vocês sabem que o Canadá é essencialmente bilíngue, né? Mas Quebec quis tornar a língua francesa a língua oficial da região, né? Porque, para a valorização da língua, sem dúvida alguma, e ela, com essa carta, né? O que aconteceu? Vários serviços linguísticos e terminológicos, eles foram contratados, né? Para que essas pessoas, esses especialistas, pudessem dar conta da produção de termos em todos os âmbitos comunicativos, né? Então, essa terminologia em francês, ela teria que ser adequada a todos esses âmbitos porque era uma ferramenta de trabalho. A língua se tornaria uma ferramenta de trabalho, tá? Então, vocês percebem que já existe um movimento diferente daquele da visão prescritiva? Porque quando eu falo que eu tenho que produzir uma terminologia necessária como língua de trabalho que possa estar presente em diversos âmbitos comunicativos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adequar. Eu vou ter que usar de ferramentas e de elementos comunicativos, certo? E uma língua em que eu valorizo isso, eu vou ter que valorizar os vários aspectos do termo, tá? E vou ter que também considerá-lo parte das línguas naturais, certo? Falo mais um pouquinho sobre isso já no próximo slide, eu acredito. Sim. Muito bem. Então, a partir da carta da língua francesa e de vários outros movimentos, né? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Com esse cenário diferente, né? É que foi fundada a teoria comunicativa da terminologia. E ela foi fundada por Cabré e um grupo de colegas que trabalham até hoje, muitos deles, Cabré e também, na universidade, né? Eles fazem parte da Iula Tern, né? da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona. Foi onde eu fiz o meu curso de especialização em terminologia. Tive aula com a Cabré e foi, assim, uma maravilha ter feito aula com ela, Rosa Estopado, grandes nomes da terminologia. Então, esse pessoal bacana, eles criaram, então, começaram a criar a TCT, tá? E o primeiro elemento foi esse princípio da poliedricidade. Por quê? Elas entendem que o termo está dentro de um contexto de uso real da língua, não é? Ele sofre mudanças gramaticais, pragmáticas, mudanças culturais, dependendo do contexto onde ele está inserido, e concebem o termo, então, por conta disso, como uma unidade linguística, cognitiva e sociocultural, com várias facetas, tá? Então, dependendo da faceta que eu olhar o termo, se eu olhar o termo pelo viés da faceta linguística, eu vou trabalhar esse termo como fazendo uso, não é? Da própria linguística, né? Da própria gramática da linguística, da sintaxe, da semântica, certo? Se eu vejo ele como dentro de uma faceta terminológica, bom, então, eu tenho que ver qual é o estatuto do termo que eu vou usar que tem a ver com a minha concepção de terminologia, tá? Então, são várias facetas aí. E o que que acontece? Ao invés, então, de trabalhar o termo dentro de uma perspectiva prescritiva, começa-se a trabalhar o termo dentro de uma perspectiva descritiva, tá? Naturalmente, quando se abre, né, para várias facetas, então, várias perspectivas distintas vão ocorrer sobre o estatuto da unidade terminológica. Comentei com vocês rapidamente que a unidade terminológica, ela vai ter uma determinada definição ou a gente vai analisar aquela unidade terminológica dentro de um texto especializado, dependendo da concepção teórica que eu tiver. Então, eu posso... A unidade terminológica, ela pode iniciar em uma determinada palavra no texto e terminar, e eu considero a unidade terminológica como um todo de sentido, certo? Ou apenas o termo em si, tá? Quando eu falo assim, unidade terminológica como um todo de sentido, é um todo de sentido mesmo, é uma expressão, é um bloco, tá? A unidade não é uma palavra apenas, com um termo, é um construto terminológico, é uma expressão, tá? Pode ser uma colocação verbal, nominal, enfim, tá? Aqui, então, todo esse estudo, ele é realizado em vivo, porque ele é realizado dentro do contexto. E, por ser realizado dentro de um contexto e por ter várias facetas, ele é estudado, ele é, essencialmente, desculpa, interdisciplinar. Bem, isso posto, quer dizer, é uma visão bem geral, porque o estudo da terminologia envolve muita coisa, então, o que eu estou apresentando para vocês hoje é algo bem resumido, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a parte aplicada, tá? É, do fazer terminológico mesmo, né? Então, eu trouxe para vocês algo muito importante dentro do fazer terminológico, que é a definição terminológica. O que é isso, né? A definição terminológica, ela está dentro, tá? Da ficha terminológica, ela faz parte da ficha terminológica quando a gente vai elaborar uma obra terminográfica, uma obra terminológica ou lexicológica, tá? A ficha terminológica, ela apresenta tudo aquilo que eu vou colocar no dicionário. Então, ela serve como os bastidores do fazer terminológico, tá? Isso vocês não, a gente não vê no dicionário. Depois eu vou mostrar para vocês o DICTRANS, não vai aparecer a ficha terminológica ali, mas ela é, ela organiza, sistematiza essa base de dados, tá? Então, é o fazer antes de colocar, de produzir o dicionário em si. A definição terminológica, então, ela é, está dentro, está junto com o verbete com a entrada do dicionário e faz parte da ficha terminológica. O que que diz a Krigerifinato? Esse livro dela é um dos livros que eu comentei com vocês, introdução à terminologia, que é muito bacana. Então, o que que é? É um enunciado texto, né, que dá conta de significados de termos ou de expressões de uma técnica, tecnologia ou ciência, no escopo de uma situação comunicativa profissional, veiculando, assim, conceitos de uma área de conhecimento. Existem outros conceitos muito parecidos com esse aqui, porém, com complementações, com vieses um pouco diferentes, tá? Normal, certo? Mas esse eu peguei porque é um dos, não digo um dos primeiros, talvez no Brasil, um dos primeiros a terem sido divulgados, né, e muita gente faz uso desse conceito, tá? Bom, características da definição terminológica, ela precisa estar adequada ao domínio, naturalmente, se eu tô fazendo um glossário sobre o direito e um subdomínio do direito, digamos assim, Lei Maria da Penha, eu tenho que concentrar os meus verbetes pra esse domínio. Outra coisa, estrutura formal e adequação conceitual, eu preciso adequar o conceito, que isso também faz parte dos princípios, no próximo slide eu falo isso, com os conceitos de acordo com o perfil do leitor e da leitora. E a estrutura formal deve seguir algo do tipo, se o meu verbete, ele é o verbete que apresenta um substantivo, a palavra inicial da definição deverá ser um substantivo, tá? Isso, então, são características para serem, enfim, pensadas e abarcadas nesse, ao fazer uma DT. E a definição limitada é a unidade terminológica, não posso botar várias, né? Ela pode ser uma colocação, ela pode ter duas ou três palavras, não tem problema nenhum, unidade terminológica ela pode ser pequena ou mais longa, tá? Com relação aos princípios, então, que tem a ver com essas características principais, é, precisa ser conciso, né? Precisa ser princípio da concisão, definição breve e objetiva. Precisa ter clareza, ausência de amplidade, senão o leitor não vai entender, certo? A adaptação, precisa estar adequado, né? A definição adequada à pessoa que vai ler a definição, certo? Então, se eu faço um dicionário de inglês, falando em inglês geral, tá? Dicionário de inglês geral para estudantes, para crianças, né? Eu vou ter que adaptar esse dicionário para as crianças. Eu não posso colocar conceitos, por exemplo, abstratos que elas ainda não aprenderam, ok? Paralelismo gramatical, tem a ver com aquele, a característica que eu comentei com vocês, que o termo e a definição precisam ter a mesma função gramatical. Não tautologia, eu vou excluir da definição o termo que é o mesmo termo do verbete, ou seja, não posso usar a mesma palavra se o meu termo é transtorno do morbo bipolar. Eu não coloco transtorno do morbo bipolar na minha definição, porque eu estou definindo, certo? Eu posso usar um transtorno que trata ou é uma doença que trata, certo? Mas ou a unidade terminológica se igual ao verbete está inserida da definição, isso não é aconselhável. Generalização e abstração. Bom, isenta de exemplos. Isso eu estou falando da definição, não estou falando da ficha terminológica. É importante que a ficha terminológica tenha exemplos, contexto de uso, etc e tal, mas a definição não. Existe um campo para isso, para os exemplos. E expressões do tipo, hoje em dia, ultimamente, ideias abstratas, também não é aconselhável se colocar numa definição, numa DT. Previsibilidade. O termo, ele vai ser do domínio ou subdomínio. Eu vou utilizar aquelas palavras para definir que estejam dentro daquele domínio. isso parece óbvio, não é? Mas, no fazer terminológico, isso pode, às vezes, causar um pouco de confusão, tá? E as pessoas esquecerem desse detalhe importante. Bem, falando da questão aplicada, eu vou mostrar para vocês o DIC Trans, aí eu vou compartilhar uma outra tela na internet, eu vou buscar o DIC Trans ali, para mostrar para vocês ele em uso, né? O dicionário em uso que eu acho mais interessante do que apenas colocar os prints do dicionário nos slides. Então, o que é o DIC Trans? É o DIC Trans? É o DIC Trans sobre o transtorno do humor bipolar, tá? Então, é uma faceta, uma face aplicada da terminologia. Ele é um dicionário multilingüe, ele foi feito por uma equipe interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Pessoal das ciências da computação, do processamento da linguagem natural, professores de inglês, de línguas, foi feito por terminólogos, por tradutores, tá? Então, assim, realmente uma equipe bem bacana. Nós tivemos o apoio do CNPq por três anos, o projeto, ele foi aprovado na, na, na chamada universal, o CNPq, isso já faz algum tempo, não é? E foi muito bacana porque deu um apoio bem legal para a gente em termos financeiros, não foi algo, assim, um auxílio muito grande, mas já deu, né? Para fazer porque ele foi um trabalho feito de forma voluntária, tá? Por toda a equipe. O que, quais são as áreas, né? Que, que, embasaram o DICTRANS? Terminologia, terminografia, linguística de corpos, e PLN, que é o processamento da linguagem natural. Qual foi a perspectiva? Descritiva, porque nós olhamos as, as unidades terminológicas dentro do contexto de uso. Qual foi esse contexto de uso? Os termos foram extraídos, analisados, não é? E colocados no dicionário, com base, no periódico, chamado Bipolar Disorder, que é um, é um journal, o melhor que existe, né? Mais atual, bem específico, da, da doença, tá? Ele é americano. O nosso corpus, o corpus de estudo, foi o Bipolar Disorder, o corpus de referência, para poder contrastar, foi, assim, foram vários textos dentro da área da psiquiatria, tá? Ansiedade, depressão, várias coisas mais gerais. Porque o Bipolar Disorder é muito, muito, tem uma, uma carga semântica altíssima, tá? É bem difícil mesmo. Então, no corpus de estudo, nós tivemos mais de um milhão de palavras, de termos. E nós colocamos no dicionário, bater o martelo e dizer, não, esses termos aqui, a gente vai colocar no dicionário, mais de quatrocentos termos, tá? E o endereço é aquele ali, tá bom? Deixa eu ver, onde está o meu cursor, que às vezes eu perco esse danado aqui. Tá. Então, esse é o logotipo do DICTRANS, né? não sei se vocês percebem ali, tem uma, parece, é um, como se fosse um rosto, né? A boca, os lábios, de alguém sorrindo e de alguém triste, tá? E aquele ponto que está ali, é o ponto de equilíbrio, né? Que quando o Bipolar, ele toma seu remédio, ele está sendo monitorado, está sendo tratado, ele fica mais estável, tá? O endereço está ali, né? Então, agora, eu vou, antes de adentrar no dicionário, mostrar pra vocês, já quero agradecer a presença de todos, a atenção, e ali estão os meus dados, vocês vão ficar com a cópia desse, né? Com a cópia do, bom, está sendo gravado, naturalmente ficarão com a cópia, não é? Eu, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu tenho trabalhado mais, assim, eu tenho postado mais coisas no Instagram, e é mais H Consultoria Linguística, se vocês quiserem aparecer por lá, me seguir, engajar nos posts, tá? Fiquem bem à vontade, meu telefone está ali, a Helena já sabe meu telefone, então é só, não é, entrar em contato, se vocês precisarem de alguma coisa. Ah, eu tenho as referências também, só um momentinho, por favor, não é? Ah, mas aqui não estão as referências, ou, então vamos fazer o seguinte, talvez, porque como eu estava com dois, dois abertos, tá? Dois, conjuntos de slides abertos, eu, eu mostro as referências pra vocês, como é que eu posso fazer, mandar pelo WhatsApp, pode ser? Tá. Já a gente divulgou lá no grupo. Isso, é, porque tem muita coisa, eu peguei algumas básicas só, tá? É bem pra, pra quem quer começar a trabalhar com isso, tá? Tem alguns textos em espanhol, que são da Cabré, né? Mas é a melhor coisa, é poder ler no original, né? Aqui no traduzido, tá? Bom, agora, eu tenho que parar essa aqui, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, não sei que oração, tô perdida, se eu tô ainda na, se eu posso ainda falar, peraí um pouquinho, deixa eu fechar isso aqui, tá? Tem tempo ainda, se quiser apresentar. Tá. Peraí, eu que eu agora, cadê, cadê eu aqui? Não, eu quero ampliar e tô... conseguindo ampliar, por quê? Só um momentinho, daqui a pouco eu me acho, o quê? Bom, deixa eu entrar aqui de novo, tá. Por que que eu tô... Não tá aumentando a minha tela? Mas tá claro, eu acho que não precisa aumentar. Tá na página do De Transão, tá? Ah, já tá na página pra vocês? Sim, sim. Ah, bom, achei que não tivesse ainda, sorry. É que como eu tô com duas, duas... Muito engraçado, eu tô com duas... Dois monitores, eu às vezes me atrapalho, porque eu jogo pra lá, e jogo pra cá, e eu acabo me atrapalhando. Tá, gente, então é assim, aqui está o De Trans, ele é parecidinho com o Google, tá? Então, assim, é fácil de utilizá-lo, ok? Então, se eu colocar, entrou outra tela, Eló. Qual tela? Do Zoom. Antes tu tava na tela do De Trans, agora entrou uma tela do Zoom, áudio cristalino. Eu, hein? Desligo. Tá, deixa eu compartilhar de novo, então, peraí, só um momentinho. Agora foi? Agora foi. Tá. Então, vocês clicando aqui, ó, tem vários, não é? Ó, aqui estão as, todas as unidades terminológicas do dicionário, tá? Mas, eu quero pegar, sei lá, pode ser por aqui também, aí eu, se eu clicar, vai aparecer só aquilo que está em, na, na letra A, tá? Então, vamos lá, vamos pegar o Abstracted Thinking, eu vou mostrar, aqui, o, o que que resultou da ficha terminológica, tá? Então, assim, como é que, como é que foi feito o dicionário, tá? A gente pensou em, a gente, como a gente partiu de um, de um verbete em língua inglesa, porque o corpus original era em língua inglesa, ele está em língua inglesa, então, se vocês clicarem, por exemplo, aqui, tá? Nós botamos a pronúncia dele, que é a pronúncia que nós achamos, claro, automaticamente a pronúncia, mas todos, nós verificamos todos os verbetes, e todos eles estão com uma pronúncia boa, tá? Dos verbetes, não é? E, porque a gente acha importante também a pessoa poder pronunciar, né? De forma correta, tá? O conceito, a gente chamou de conceito, tá? Mas é a definição terminológica, aqui, então, tem a definição terminológica, tá? Pensamento, abstrato, tararã, tararã, certo? Muito bem. Deixa eu comentar só com vocês, que uma coisa muito importante, quando a gente elabora um dicionário, um glossário, é pensar quem vai ler, né? No caso de trans, a nossa ideia era, médicos de clínica geral, né? Medicina interna, por exemplo, todo e qualquer profissional da área da saúde, enfermeiros, vamos dizer assim, assistentes sociais, psicólogas, tá? psiquiatras também, naturalmente, e também para as pessoas que lidam com a comunicação sobre essa doença, então, tradutores, terminólogos, jornalistas, certo? Revisores, enfim, tá? Outra característica, tá? Que a gente botou aqui, foi a fonte, né? Porque nós quisemos colocar fonte, porque a gente acha importante dizer quem é que deu esse conceito, essa definição. Aqui, nós, com relação aos exemplos, nós colocamos informações adicionais, por quê? Porque não são só exemplos, eles são mais do que isso, são frases que adicionam valor e conhecimento à definição terminológica, tá? E depois nós colocamos as entradas, em português, expressão em italiano, todas com as pronúncias, tá? E expressão em espanhol, ok? E o tópico, nós colocamos o tópico, funções cognitivas, existem cinco ou seis tópicos, tá? Tratamento, diagnóstico, funções cognitivas, certo? E etc. Tá? Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês um, se me permitem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem um com um áudio, que é da, foi muito bacana, assim, que é um áudio da psiquiatra, ela gravou várias, vários áudios, acho que tem mais de 40 áudios aqui, a gente não conseguiu fazer em todos, tá? Não, realmente não está dando tempo, mas assim, explicando, né? Porque alguns, se a gente for olhar, vamos ver, esses aqui ainda tem os conceitos bem, bem, curtos, digamos, tá? Mas tem esse aqui, por exemplo, tá? Isso aqui é uma aula, gente, é uma mini aula, né? Se tu vai ler a definição, né? Então, são várias coisas incluídas aí, e as informações adicionais, elas complementam ainda aquilo, não é? Tá? Então, isso eu queria mostrar para vocês, tá? E eu gostaria de mostrar um que tenha áudio, peraí um pouquinho, deixa eu ver, não, vocês viram que são expressões bem, a catizia, eu acho que tem, peraí, a catizia, tá? Isso, olha aqui, olha que bacaninha, eu sou muito animada quando eu falo de hip-trans, porque foi muito trabalho, ó, tem o áudio em inglês, viu Cristina? Foi o Ben Brooks, o Ben, que, que gravou, tá? Tem o áudio em inglês, em português, italiano e espanhol, gravados por, enfim, o italiano, é uma pessoa que mora na Itália há 30 anos, morou muito tempo lá, também foi aluna da letras, tá? Para dar mais um contexto, tá? Então, vamos escutar o meu inglês. Acho que tem que compartilhar o áudio, prof, para a gente conseguir escutar. Ah, tem que compartilhar, opa, ah, tem que compartilhar o áudio, como é que eu faço isso? sabe? Aham, sabe, tipo, diz ali em cima, você está compartilhando essa tela, alguma coisa assim, numa barrinha verde. Isso. não tem uns três pontinhos ali? Não tem uns três pontinhos ali? Do ladinho do recadinho verde? Não, tem uma recording to the cloud e tem encryption, mas não tem isso. então, stop share. Stop share. E aí, na hora que tu clica em share screen, vai ter share sound lá embaixo, para te marcar uma caixinha. na hora que abre todas as telas que estão abertas no teu computador, vai ter share sound. Na parte inferior, à esquerda. Share sound. Tá. Aí, rolou. Rolou. Ótimo. Acesia hardly occurs nowadays, as modern medications cause fewer and fewer side effects. La catecia. Às dias de hoje, a possibilidade de se expandir da catecia é realmente pequena, considerando que os fármacos destinados às malatias mentais causam menos efeitos colaterais. A catecia. Hoje em dia, dificilmente ocorre a catecia, considerando que as medicamentos modernas provocam cada vez menos efeitos colaterais. Certo. Então, assim, eu achei interessante mostrar para vocês, porque são as várias formas, não é? De a gente... Eu vou parar de share, tá? São as várias formas de se criar um dicionário. Esse aqui está mais para dicionário do que para glossário, tá? Realmente porque ele envolve uma estrutura maior do que o glossário. Normalmente, o glossário, tu tens, assim, o verbete e a definição, tá? E esse não. Esse já tem vários outros elementos ali, constitutivos, de uma macroestrutura de um dicionário. Então, ao se trabalhar com dicionários, com glossários, enfim, a gente também tem que saber qual é a superestrutura, macroestrutura, micro e assim por diante, tá? O DICTRANS, ele tem outras abas ali embaixo que vocês vão ver, assim, explica exatamente o que é o DICTRANS, para quem é, como é que foi feito, como é que foi constituído, tem os créditos, enfim, tem várias informações ali sobre o dicionário, tá? Então, se vocês quiserem olhar com mais detalhe, ficaria muito contente se vocês dessem uma olhada, né? Qualquer pessoa pode acessar o DICTRANS? Qualquer pessoa, é free, né? E é um site seguro, tá? A gente paga para ele ser seguro, tá? Então, que a maioria dos sites não é, não é. Então, assim, é um site seguro, pode acessar, é www.dictrans.org. Então, basicamente é isso, né? Eu não sei, espero que eu tenha, como é que é, que a fala, né? Esteja dentro das expectativas de vocês. sempre é bom saber as áreas diversas dentro da linguística, né? Porque a gente não consegue abarcar tudo na graduação, né? Não. E é, assim, uma coisa assim que a gente sabe, por exemplo, se usa dicionário na sala de aula, né? Se usa termos, né? Mas, na verdade, a gente não sabe como, né? Como é que se dá, como é que se faz, qual é o processo. E esses diferentes termos, né? Que tu mostrasse a diferença de terminologia, terminografia, lexicografia, lexicologia, enfim, é tanto termo mesmo que dá um nó na cabeça, né? Um nó na cabeça, né? Eu me lembro, assim, quando eu dava a terminologia, que era o nível 7, o pessoal disse, eu entendo vocês, gente, eu entendo, porque eu passei pela mesma coisa. Então, eu tentava sempre simplificar o máximo possível, né? Ser algo bem objetivo e tratar de alguns recortes, porque até hoje, assim, muitas coisas da terminologia eu não aplico e nem conheço, né? Aplico para a minha área de atuação. Então, tem muita coisa da terminologia que eu não apliquei no fazer do DIC Trans, né? E com relação à tradução, por exemplo, a tudo aquilo que vocês, os áudios que vocês escutaram em outras línguas, eles foram traduzidos, né? Então, o original era em inglês e nós traduzimos para o português, para o espanhol, para o italiano. Então, vocês veem como existe essa relação muito próxima entre as duas áreas, né? Além dessa questão, eu fiquei com dúvida qual foi o critério para escolher as línguas, porque que tu escolheste o italiano, o espanhol, tudo bem que a gente sabe que o inglês e o espanhol são uma das línguas mais utilizadas, né? No mundo, mas por que o italiano e não o francês, por exemplo, né? Não o português? É, ótima pergunta. Tem tudo explicado ali no próprio dicionário, está tudo explicado. Mas, assim, o inglês, naturalmente, tá? Porque a revista é uma super revista da área. E é a língua da ciência. Muito bem. O português, nossa língua. O espanhol, como tu disseste, também é uma das línguas mais faladas e também porque existem muitos estudos dentro do transtorno bipolar em países que falam a língua espanhola, tá? Então, vários países latinos, né? Argentina, Uruguai, por exemplo, e a própria Espanha. Muita coisa sobre o transtorno bipolar. Muitos artigos ótimos. E o italiano? Porque a Itália é o berço. É o berço da psiquiatria. É o berço dos estudos psiquiátricos, não é? Tem universidades, tipo a Universidade de Turim. Justamente, eu tive oportunidade de visitar a Universidade de Turim quando fui apresentar um trabalho na Grécia. Apresentei em Turim também. Apresentei o DICTRANS justamente porque lá eles ficaram encantados porque é o centro de estudos de transtornos psiquiátricos. Então, por isso, o italiano. Não sabia. Eu juro que eu não tinha ideia. Eu sempre achei que, né? Pela tradição freudiana, que fosse Alemanha, né? Que fosse... Nunca pensei que fosse Itália, fosse um berço de estudos dessa área. E a gente está no setembro amarelo, né? Que é justamente toda essa questão de fim, de depressão, de suicídio, essas coisas todas, né? Então, cada vez que se fala nisso, também se remete a outras questões, né? O transtorno do humor bipolar pode causar ou tem como base, né? Ótimo. Nós temos mais um minutinho aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Podem me fazer perguntas. A gente estava pensando em perguntar qual a estrutura sintática é mais comum no discurso especializado. No discurso especializado, é. As mais comuns, quer dizer, está dentro de uma mesma estrutura, mas elas têm características um pouco diferentes. são as colocações, tá? Então, as colocações são as estruturas mais comuns do discurso especializado. Então, ela pode ser a colocação nominal, aí, porque se diferem um pouco, a nominal, a verbal, né? Claro, tem a adjetiva, tem outras, mas a verbal e a nominal são as mais comuns. Por quê? Quando a gente fala, quando a gente usa verbal, vou dar um exemplo muito simples, tá? Aplicar a terceira dose da vacina, né? É uma colocação verbal e é uma unidade terminológica. Ela pode ser considerada uma unidade terminológica, dizendo que é uma colocação, tem mais de uma palavra. Então, a unidade, ela embarca a expressão toda, tá? Porque a verbal, ela indica realizar processos, né? Então, as áreas científicas, elas trazem, trazem consigo, desculpa que eu bati no laptop, trazem consigo essa, esse fazer, né? de processos, principalmente. E a nominal também, porque nós vamos denominar esses processos. Para denominar o processo, eu vou utilizar um substantivo, né? Então, por isso que eu tenho as colocações. Então, o próprio transtorno do humor bipolar, ele é um nome próprio, enfim, mas ele pode ser considerado também uma colocação nominal, visto que existem outros tipos de transtorno. E eu tô falando, e de humor também. Então, eu tô falando de um específico. Entendi. Tem uma coisa também que é importante comentar, né? Com vocês, que, por exemplo, a lexicologia, a terminologia, elas são ambas ciências do léxico, tá? É, estudos do léxico ou das ciências do léxico, tá? Mas, assim, e o termo, ele é tão multifacetado quanto a palavra, né? Se ele é visto sob um viés descritivo, isso acontece, tá? Então, ele traz consigo uma dimensão semântica muito grande, né? Uma carga semântica muito grande. Então, eu vou encontrar esse termo dentro de um discurso especializado, certo? E ele vai sofrer adaptações conforme estiver dentro do texto. Então, por isso que ele faz parte das línguas naturais. Porque eu vou conjugá-lo, por exemplo, tá? Conforme o léxico geral. eu vou usar regras da gramática para os termos. Não é mesmo? Então, essa relação ela é muito próxima, tá? Isso é uma coisa importante dizer, tá? E da tradução com terminologia eu já comentei com vocês, né? Porque existe também a formação em terminologia auxilia muito o tradutor de linguagem especializada, porque quando a gente traduz um texto científico a pessoa que tem uma visão da terminologia maior, assim, ela consegue perceber que aquilo aquilo que eu digo unidade terminológica ela está vamos dizer assim eu consigo ao ler um texto eu, Heloísa, tá? Consigo identificar todas as unidades terminológicas dele. Por quê? Porque a gente tem um olhar mais afinado ao termo. Eu sei exatamente quando inicia um termo e termina aquele termo dentro da frase, dentro do contexto. E isso é importante porque daí eu não muitas vezes o que acontece quando a gente está traduzindo a gente passa, né? A gente começa a traduzir palavras que estão após o termo e quando vai traduzir aquilo não faz sentido. Então, você tem que realmente identificar o termo trabalhar, pesquisar aquele termo porque muitas vezes não sabem o que quer dizer então tem tradução vocês sabem que tem que ter muita pesquisa e isso facilita muito o trabalho do tradutor. tá, eu acho que é isso estamos já fechando o nosso horário e queremos então de novo agradecê-lo foi ótimo eu acho assim que abriu um pouco bastante os horizontes do pessoal para ver assim o que mais a gente pode pensar em termos de até de TCC e de pesquisa né do que fazer né e é uma área bem rica né realmente muito né muito bacana e aquela questão tu também que tu falaste que tu trabalha que é muito importante hoje em dia também de pra aprender como a terminologia como adequar os termos pra pro público né pro leitor né então né isso aí hoje em dia a gente sabe que a gente tem que atingir o público da gente e não pode ter assim linguagem muito obscura né não pode ter né eu acho que assim o só trabalhar a definição terminológica por exemplo com o TCC já é já é um trabalho já é um objeto de estudo né porque existem concepções diferentes existem contrastar o geral do especializado já é um TCC com certeza tem gente aqui que se interessa por áreas específicas né no próprio grupo tem gente que gosta de cinema tem gente que gosta de trabalhar uma coisa que não existe que eu já procurei por exemplo algum dicionário especializado de português para estrangeiros eu não conheço né então assim como tu falasse em inglês tem um arsenal de dicionários tem dictionary for learners dictionary for advanced learners dictionary for não sei o que cara em português não tem né não tem verdade né então olha olha o campo né grande que a gente tem né muito muito e assim para diferentes níveis né Cristina das aulas na pós-graduação então tanta coisa mas não existe nem para o estrangeiro que dirá para os níveis né se é para advanced se é para básico né não tem exatamente olha né bacana bacana né acho que a Aline Evers talvez possa te ajudar nisso aí também sabe sim a Aline nós convidamos para falar também ela vai falar sobre português para estrangeiros né em breve então muito bacana tá ótimo foi ótimo né obrigada Elina também por ter organizado obrigada por ter disposto do teu tempo também e esperamos que tu possa também de novo nos brindar com uma outra fala no futuro estou à disposição é só a gente combinar obrigadão então tá obrigada viu pessoal beijo tchau tchau